Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o peabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol assorriando o papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você Confidante, fiel Se seu pranto molhar Meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carro céu E você vai rasgar Meu papel O que está escrito em mim comigo ficará Guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Não me esqueça Num canto qualquer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Não me esqueça Num canto qualquer Não me esqueça